E aí DJ Klegs, lança as pura pôr, só uma dela original E aí DJ Thiago, solta essa pôrra, vai Oi, na equipe, Cashbox, cara novinha, se esse eu vou mandar essa mais um lançamento Que essa eu fiz para a novinha, vai! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, 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 senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Chamo DJ Blakers no Instagram, se for popo derrhe ele responde Fai, Chamo Tiago Mendes, se for popo derrhe ele responde Rotaki na zona sul, que dá bucete ele investora Rotaki no São Caetano, que dá bucete ele e Rotaki na zona sul, que dá bucete ele ve Rotaki no São Caetano, que dá bucete ele e Nome, jota e menção, Caetano e Cabo, Ceteiro e Coteiro Já é DJ Blakes, é só o modelo original Já é DJ Thiago, né? Seta essa porra, vai! Oi, na equipe, Cashbox, carobinha, C.S. Eu vou mandar, eu vou mandar, só mais um lançamento Que essa eu fiz para a novinha, vai! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, 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 senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Chamo o DJ Blakes no Instagram, se for pra fuder, ele responde Vai, chamo o Thiago Mendes, se for pra fuder, ele responde Trota aqui na Zona Sul, que tá bucetelinho, come Trota aqui no São Caetano, que tá bucetelinho, come Trota aqui no São Caetano, que tá bucetelinho, come